Foi parado um sujeito chamado Marco Túlio Cícero, que disse, dentre outras coisas, o seguinte, os sonhos são como os deuses, e se existem enquanto acreditamos neles. Porque essa frase resume muito de Vitor, que foi uma imensa lucidez, uma percepção clara da realidade da economia, da política e das pessoas, teve um tremendo sexismo. Vitor, na verdade, não acreditava, nem na esquerda, nem na direita. Era uma atitude muito romana nesse sentido, compreende? Quem era Vitor Gradir? Vitor Calisto Gradir Bulhosa, era filho de um imigrante galego, que transcendeu todo o ambiente difícil da Bahia naquela época, tornou-se o melhor economista que havia aqui, um excelente professor, mas ele foi um...